Olá pessoal, quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a dinâmica e a termodinâmica dos motores ciclotos. Bem, os motores ciclotos são motores de quatro tempos. Quais são os tempos desse motor? Então, o primeiro tempo do motor ciclotos é o tempo que nós chamamos de admissão. O tempo dois, ele é o tempo que nós chamamos de compressão. O tempo três, expansão. E o tempo quatro, escape. Ok? Então, basicamente é o seguinte. No tempo um, no tempo de admissão, nós temos o motor na seguinte condição. Pistão no PMS, válvula de admissão inicialmente fechada. Começou o tempo um, a válvula de admissão é aberta, mistura ar combustível, entra no interior do motor. O tempo um, ao terminar, ele tem o fechamento da válvula de admissão. No tempo dois, agora, nós temos a etapa de compressão. Na compressão, toda mistura vai ter um aumento de pressão devido a uma redução de volume no interior do motor. Então, basicamente, você vai ter o pistão indo do PMI ao PMS, fazendo um processo de compressão. Nesse momento, antes do fim do tempo dois, você tem a centelha. Como é um motor ciclo alto, você precisa de um processo de ignição, que é um processo de ignição externa, que vem pela centelha de uma vela. Nesse momento, você tem uma pequena variação de pressão devido ao processo de centelha. Esse processo de variação de pressão é a volume constante. Falaremos um pouco melhor sobre isso. Ainda no tempo dois, você tem o processo de centelha. O momento onde a vela precisa dar uma ignição no combustível para você ter o começo da combustão. Esse processo vai dar a passagem para o tempo três. No tempo três, você tem, basicamente, o início da combustão e o processo de expansão, que acontece devido à alta temperatura que se encontra agora nos gases no interior da câmera de combustão. Então, você tem um processo de expansão, o que leva o pistão do PMS ao PMI. Quando você chega no PMI, no ponto morto para o inferior, você vai ter a abertura da válvula de escape. Isso vai diminuir a pressão do motor para a pressão atmosférica. E, então, os gases de combustão vão ser jogados para fora do motor. Isso acontece durante o tempo quatro. E acabou-se. Então, no tempo quatro, você reinicia o ciclo no tempo um. Agora, vamos lá dar uma olhada nesse motor do ponto de vista termodinâmico. Então, do ponto de vista termodinâmico, nós temos a seguinte condição. O tempo um é um processo de admissão isobárica. A gente pode ver ali pelo diagrama de pressão-volume que o tempo um fica dentro da passagem isobárica do diagrama. Então, do PMS ao PMI, o processo de admissão acontece da forma isobárica. Agora, veja, no tempo dois, nós temos um processo de compressão. Essa compressão, como ela é feita muito rápida, ela é classificada como uma compressão adiabática. Ou seja, uma compressão que mantém entropia constante. Nesse caso, adiabática, que a gente chama de adiabática isentrópica. Então, a compressão, por ser rápida, é conhecida como uma compressão adiabática isentrópica, com entropia constante. Ao atingirmos ali o finzinho do tempo um, nós temos a ignição. Nesse momento, você tem uma rápida passagem de pressão, de uma pressão mais baixa para uma pressão mais alta, devido à ignição. Então, é um processo de início da queima. Essa ignição acontece de forma isocórica. Chamamos isso de combustão isocórica. Ou seja, com volume constante. Logo em seguida, ao processo de ignição, você tem a expansão. Onde você vai ter o pistão sendo movimentado mecanicamente do PMS para o PMI. Em um processo de expansão muito rápida, chamada de expansão adiabática, que também é isentrópica. Então, essas duas curvas que vocês veem no diagrama, que seria a expansão e a compressão, ambas são adiabáticas, ok? E também isentrópicas. Feito isso, quando você chega com o pistão lá no PMI, você vai ter, no finalzinho do tempo 3, a abertura da válvula de escape e o motor vai passar por um processo isocórico, onde você vai ter uma queda rápida da pressão, só com volume constante. Isso acontece porque quando toda a combustão, ou toda a energia interna da combustão foi transformada em trabalho, você não tem a câmera interna com pressão atmosférica ainda. Você tem a pressão um pouquinho mais alta da pressão do que a pressão atmosférica. Então, a abertura da válvula de escape derruba a pressão rapidinho no interior do motor para a pressão atmosférica de um ATM, que é o que você vê nesse momento aqui no diagrama. Essa descida isocórica, essa vertical isocórica que você tem aqui no diagrama. E por esse motivo, tá? Logo após isso, você vai ter basicamente o tempo 4, que é o tempo de escape. É um processo que acontece de forma isobárica, uma vez que você agora tem o motor mantendo a pressão atmosférica e todo o escape mantém sempre a mesma pressão, que é a pressão de um ATM. Feito o escape completo, você tem o fechamento da válvula de escape e o início do ciclo com a abertura da válvula de admissão com a mistura ar-combustível. Ok? Essas são as características dinâmicas e termodinâmicas de um motor ciclo-óto. Então, olha só, galera. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o ciclo-óto. Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, o ciclo-óto está dentro de um conjunto chamado de ciclo-padrão-ar. O que isso quer dizer? A gente está falando de substâncias que mantêm a fase gasosa ao longo de todos os processos. Então, no caso do motor, o modelo termodinâmico que a gente vai usar é de uma substância, de um fluido de trabalho, que não altera a fase. Ou seja, em todo momento está na fase gasosa. Beleza? Por isso que ele encaixa-se dentro do chamado ciclo-padrão-ar. Então, olha só a definição. O ciclo-óto é um modelo para motores de combustão interna, MCI, de ignição por centelha. Então, nesse caso, o ciclo-óto é um modelo dos motores álcool-gasolina, que necessita da vela para o processo da ignição do combustível. Tá bom? Então, o ciclo-óto é um modelo termodinâmico para esses tipos de motores. Beleza? Então, para ficar agora mais fácil, lógico, muito mais encaixado na termodinâmica, nós sempre vemos o processo, os processos que envolvem uma máquina térmica através dos diagramas. Pressão-volume, temperatura-volume, pressão-entalpia, temperatura-entalpia. Então, aqui, no nosso caso, nós vamos usar o diagrama pressão-volume para estudar inicialmente o modelo ciclo-óto. Tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Pessoal, então, olha só. Desei o diagrama pressão-volume e coloquei todos os processos que envolvem o ciclo do motor, que, lógico, opera em óto. Então, a gente agora precisa destrinchar um pouquinho o que é cada trecho. Então, o que é o processo que vai do estado A para o estado 1, do estado 1 para o estado 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Vamos analisar os processos. Então, o que é o processo termodinâmico de A para 1? O que a gente nota? Primeiro, é um processo isobárico de A para 1, onde nós temos um aumento de volume. PMS, ponto morto superior, volume menor. PMI, ponto morto inferior, volume maior. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é passar o pistão do PMS para o PMI através do processo de sucção. Então, aqui a gente está falando do quê? Da admissão. Abre-se a válvula de admissão, suciona, mistura, ar-combustível. Então, aqui nós vamos ter o processo de sucção da mistura ar-combustível. ar mais combustível. Ok? Então, vamos lá. O processo A1 é o processo aqui de admissão isobárica. isobárica, ou seja, pressão no ponto A, pressão no ponto 1, são iguais. Ok? Lembrando que aqui a gente está falando de uma admissão ar-combustível. Tá bom? Admissão isobárica. Processo 1, 2. 1, 2, o que a gente pode ver? Um ganho de pressão e uma redução de volume. O que acontece aqui? Compressão. Então, 1, 2, nós temos ocorrendo no motor o processo de compressão da mistura. Então, compressão. Mas lembrando que aqui, como é uma compressão muito rápida, a gente atribui ela a uma compressão adiabática. adiabática isentrópica. Ou isoentrópica, tá? O que é uma compressão adiabática isentrópica? É um processo onde você não tem troca de calor e você, consequentemente, tem... Sem essa troca de calor, você não tem variação entrópica, ou seja, a variação da entropia do estado 1 ao estado 2. Por isso que esse processo é considerado isentrópico. Adiabático, sem troca de calor, mantendo a entropia constante. Um processo de compressão, tá bom? Depois, aqui a gente tem a passagem do estado 2 para 3. O que é essa passagem aqui onde a gente tem um aumento grande da pressão, né? Isso é o momento da ignição. Então, quando você tem a passagem de 2 para 3, é um aumento grande que acontece no interior do motor e é o que vai começar a gerar trabalho, né? Converter energia interna em trabalho, é o processo 2-3. O processo onde você tem a centelha e a ignição do combustível. Então, você tem um ganho de pressão na parte interna do motor, o que vai fazer com que ele expanda, com que o pistão comece a se movimentar num processo de descida, do PMS ao PMI. Só que tem um detalhe importante. Nesse processo 2-3, a gente ainda não tem o movimento do pistão. Esse aumento acontece de forma abrupta por causa da combustão, mas sem variação volumétrica, né? Tanto que o processo 2-3, note que ele é um processo isocólico, um processo a volume constante. Ok? Então, ó, o processo 2-3, ele é o que a gente chama de combustão isocólica. Ou seja, a volume constante. Tá bom? Feito isso, nós temos o processo 3-4. Agora sim o pistão começa o movimento. Então, o pistão começa agora o movimento de descida. E aí a gente vai ter o que a gente chama de expansão adiabática. Também isentrópica. Isentrópica. Ok? Então, meio que análogo ao processo 1-2, nós temos a expansão. 1-2 é a compressão adiabática e o 2-3 é a expansão adiabática. Ok? Feito isso, o pistão, ao longo de todo esse processo, 2-3, 3-4, ele está cedendo toda a energia interna e convertendo isso em trabalho. Chegou no ponto 4, basicamente toda a energia interna que o fluido poderia dar para gerar trabalho já foi feita. Então, no estado 4, a gente começa o início do escape. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, no estado 4, a abertura, a abertura da válvula de admissão. Tá? Então, você vai ter a abertura da válvula de admissão. Essa... Então, aqui, ó, no processo 4, você tem a abertura da válvula de escape. Tá? Isso vai fazer com que você derrube a pressão. Um detalhe importante, nesse processo, você tem uma cedência de calor. Nesse momento, você tem, além dessa queda de pressão, você tem calor sendo cedido nesse trecho. Tá bom? Então, rejeitado, nós falamos, né? Então, nós chamaremos esse processo, o processo 4, 1, o processo que a gente vai chamar de rejeição, porque existe uma rejeição de calor junto desse movimento aqui de queda de pressão, devido à abertura da válvula de escape, né? A rejeição que nós chamamos de rejeição de calor isocórica. Então, aqui, você tem um processo isocórico, onde você derruba a pressão interna do motor, que no final do estado, no estado 4, a pressão, ela ainda não é a pressão atmosférica. Então, quando você abre a válvula de escape, você tem, basicamente, uma queda de pressão. Tá bom? Então, estado 4 para 1. Rejeição de calor isocórica. E, por fim, nós temos o estado 1 até o A, ou seja, o retorno aqui, do 1 até o A, ou seja, o pistão indo do PMI ao PMS. Esse processo, ele é o processo que a gente chama de escape, ou escapamento, escape isobárico. Por quê? Porque, como a válvula de escape está aberta, a pressão, ela é mantida constante, a pressão atmosférica. Então, você tem esse movimento aqui, que é o movimento da válvula, que é o movimento da retirada dos gases queimados do interior do motor, chegando até o ponto A. E o ciclo, então, aqui recomeça, exatamente no ponto A, onde é o início da admissão. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aí compreendido essa parte desse nosso modelo do ciclo Otto. Agora, uma outra coisa importante aqui, que é legal a gente entender, que é assim, nesse ciclo, nas etapas que ele tem aqui nos processos, nós temos momentos de geração e consumo de trabalho, injeção e retirada de calor. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Quando que nesse ciclo, você promove trabalho? Ou seja, quando que no ciclo, você começa a converter energia em trabalho? Do 3 para o 4. Apenas no trecho 3, 4, que é o processo de expansão adiabática, que é onde a gente tem a saída de trabalho. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui, W, que é trabalho. Beleza? Então, nós temos a saída de trabalho. Eu vou escrever até assim, um Ezinho, um EXP assim, para a gente entender que é o trabalho na expansão. Tá bom? Fala por que isso. Porque, na verdade, quando você realiza compressão, o fluido consome trabalho. Ou seja, aqui, nesse trecho, que é o trecho 1 e 2, nós temos a entrada de trabalho, que é o processo de compressão. Então, eu vou escrever assim, WComp. Ok? Então, esses são os dois trabalhos que nós temos aí no ciclo. O trabalho que sai do sistema, que é o trabalho na expansão. Esse é o trabalho motor mesmo. O trabalho consumido pelo fluido no processo de compressão. Ok? Então, é o meio externo fazendo trabalho no meio interno. Ou seja, a vizinhança fazendo trabalho no sistema. Que, nesse caso, para a gente é o fluido. E, agora, tem os calores. O que acontece? Onde que nós temos a entrada de calor? Nós temos a entrada de calor quando a gente tem a queima. Quando a gente tem a queima do combustível. A queima do combustível libera calor ali interno para o fluido de trabalho. E isso acontece aonde? Nos trechos... No trecho 2, 3. Que é quando a gente tem a combustão. Tá? Então, aqui, ó. Nós temos a entrada de calor. Ok? Vou chamar aqui, ó. De QH. Aqui, muitas vezes, é chamado de QRai. Esse QRai, ele, na verdade, é onde você tem a entrada de trabalho. A parte quente. A gente chama de fonte quente. Tá? Só que tem um detalhe importante. O calor entra aqui, mas em parte do ciclo ele também é rejeitado uma certa parcela. E ele é rejeitado exatamente no trecho de escape aqui, ó. Na rejeição de calor isocórica. Quando você vai começar a parte de escapamento. A abertura da válvula de escape e a rejeição um pouco de calor. É uma latência, né? É uma cedência térmica que você tem nesse trecho. Então, aqui, ó. Você tem uma rejeição de calor que a gente vai chamar de QL. Ok? Todas essas variáveis vão ser muito importantes para a gente. Tanto as variáveis de injeção e saída de calor como injeção e saída de trabalho. Ok? Mas a gente vai ver isso aí na próxima aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. Olha só. Hoje eu quero conversar contigo um pouquinho sobre as importantes relações que existem entre pressões, temperaturas e volume nos processos do ciclo Otto. Então, aqui, eu só fiz uma pequena ilustração do ciclo que a gente já viu na aula passada. Vamos só relembrar o que nós temos em termos de processos. Então, os processos que são importantes aqui para a nossa discussão. O processo 1, 2, que é o processo de compressão. Essa compressão, lembrando, ela é uma compressão adiabática isoentrópica ou isentrópica, também escrito assim, tá? O processo 3, 4, que também é a parte da expansão, tá? Que também é um processo adiabático, isentrópico, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma adiabática um processo isentrópico, ok? Agora, também temos os processos 1, 4, né? Ou, na ordem correta, 4, 1, e depois o processo 2, 3, que notadamente são isocóricos ou isovolumétricos, tá? Volume constante. Então, nós temos aqui o processo 4, 1, que é um processo isocórico, e o processo, que é o processo 3, 2, que também se trata de um processo isocórico. Ok? Bem, sabendo isso, agora a gente pode falar um pouquinho sobre as relações entre pressão, temperatura e volume. Por que essas relações são importantes? Elas são importantes porque esse diagrama, ele é um diagrama pressão-volume. E muitas vezes, dependendo do projeto que nós temos do motor, nós desconhecemos alguns valores de pressão, volume e temperatura nos pontos 1, 2, 3 e 4. E é por meio dessas relações que nós conseguimos, então, a partir de informações iniciais, claro, né? Determinar as pressões, os volumes e as temperaturas de todos os 4 pontos. ok? Por isso que aqui elas são muito importantes. Eu vou falar dessas relações para vocês. Vamos só lembrar o seguinte, que o modelo que nós vamos usar aqui para o motor é do ciclo padrão ar, onde o fluido de trabalho se encontra sempre no estado gasoso. Por isso, o modelo vai ser o modelo de gás ideal. Ok? Então, gás ideal. Vamos trabalhar com as equações modelo para um gás ideal. joia? Então, vamos lá. O que a gente precisa verificar? Vamos começar ali pelo processo 1, 2. Lembrando que ele é um processo adiabático isentrópico. Então, o que a gente pode usar de relação aqui para determinar pressão, volume e temperatura nesse processo? Então, primeiro, vamos fazer uma relação que é a relação entre temperatura e volume. Lembrando que a relação é entre a relação do estado 1 e do estado 2. Então, a gente vai fazer uma correlação entre o início e o fim do processo. Então, para o estado 1, 2, que é um processo adiabático, a primeira relação que eu vou escrever para vocês é a relação de temperatura e volume, podendo ser escrita da seguinte forma. t1 vezes v1 elevado a k-1 igual a t2 vezes v2 elevado a k-1. Agora, um detalhe importante que é esse k. Esse k é o que a gente chama de constante adiabática. Então, é a constante adiabática. E aí, um detalhe que essa constante pode ter variações de valor dependendo do gás. Então, o valor mais comum que a gente tem, que é a constante adiabática para o ar, esse k tem o valor de aproximadamente 1,4. Isso se a gente trabalhar com o fluido de trabalho, trabalhando, com o fluido de trabalho sendo o ar. Tá bom? Agora, como eu falei, esse aqui pode sofrer variações dependendo do gás que você adota para a interpretação do problema. Tá bom? Então, essa é a primeira relação importante aqui entre temperatura e volume. E assim, só uma conclusão, o que ela permite a gente encontrar? Ela permite, sabendo, por exemplo, volume e temperatura do estado 1 e, por exemplo, temperatura do estado 2, você pode, através dessa equação, determinar o volume do estado 2. E assim, você pode pensar para qualquer variável aqui presente. Tá bom? Outra relação importante, ainda dentro do processo adiabático é a relação entre pressão e volume. Tá? Então, nós temos aqui a relação entre pressão e volume, que seria o seguinte, ó, P1 vezes V1 elevado a K igual a P2 vezes V2 elevado a K. Tá? Então, essa aqui, ó, é uma outra relação aqui que para a gente também vai ser bem importante, pois ela relaciona pressão e volume dos estados, nesse caso, 1 e 2. Veja que essa expressão ela vale e o K que está presente por ser a constante adiabática. Quando o processo é adiabático, você não deve esquecer que você tem aqui elevando o volume essa constante K que tem que ser atribuído o valor aqui dependendo do gás. Tá bom? Agora, vamos ver o seguinte, já que a gente está falando de um processo adiabático, a gente vai poder, depois eu escrevo para vocês, mas a gente vai pensar nas mesmas equações para o estado 3, 4, tá? Para a passagem adiabática, isentrópica, do estado 3 para o estado 4, que é a expansão, né? A mesma coisa. Ok? Então, vamos lá, vamos aproveitar que a gente já está falando sobre os processos, sobre o processo adiabático. Vamos aqui já anotar também, ó, a expressão que a gente tem para o processo 3, 4. que também se trata de um processo adiabático, tá? Então, as relações que a gente adotou aqui para o 1, 2, né? Para o processo 1, 2, estados 1, 2, valem para o processo 3, 4, por ser adiabático também, ok? Então, nós teríamos aqui o seguinte, T3 vezes V3 elevado a K menos 1 igual a T4 vezes V4 K menos 1, ok? Relação entre temperatura e volume. E a mesma coisa nós temos para o caso da pressão. Ó lá, então, para o caso da pressão, nós teremos a mesma coisa, ó, P3 V3 elevado a K igual a P4 vezes V4 elevado a K. Então, nós podemos usar também essa expressão correlacionando pressão e volume dos estados 3 e 4, ok? A constante adiabática não muda porque a gente está assumindo que o fluido não tem, nesse caso, não tem alteração de constante adiabática nos processos entre 1 e 2 e 3 e 4, tá? Então, a gente vai usar nesse primeiro modelo a constante adiabática sempre a mesma, tá? Tanto para o estado 1, 2 quanto 3, 4, ok? Então, esse é o primeiro ponto, esse conjunto de relações. Agora, a gente também tem, além disso, o processo isocórico, né? A gente tem o processo isocórico aqui, 2, 3 e 1 e 4, 1, né? Então, a gente vai anotar aqui também, ó. Só que vamos lembrar o seguinte, que aqui quando o processo é isocórico nós vamos ter as seguintes relações, ó. Processo 2, 3, ok? Que é um processo isocórico isocórico. E o processo 4, 1 que também é um processo isocórico. Ok? Agora, eu vou escrever as expressões que elas são, elas seriam, elas têm o mesmo formato, né? Porque os dois processos são isocóricos, tá? É apenas parte do ciclo onde eles acontecem que seria diferente. Então, nesse caso, nós teríamos o seguinte, ó. para as relações entre temperatura e pressão, tá? Então, a gente teria assim, no caso do 3, 2, do 2, 3, perdão, seria P2 sobre T2 igual a P3 sobre V3, sobre T3, desculpa. Ok? Então, esse aqui, ó, para o estado, a relação entre pressão e temperatura estado 2, 3. E agora, a gente também tem uma relação semelhante a essa, só que para o processo isocórico, que é o escape ali, que é a latência, né? Que é o processo onde você cede parte do calor, você rejeita parte do calor na abertura da válvula de escape. Então, 4, 1 aqui, tá? Então, seria lá, P1 sobre T1 igual a P4 sobre T4. Ok? Então, nós temos aqui essas duas relações para os processos isocóricos. Uma outra coisa que também vale muito a pena a gente observar é o seguinte, aqui, ó, no processo adiabático, nós temos variação de volume, tá? Porque nós temos, por exemplo, no caso do estado 1 para o 2, na passagem adiabática do 1 para o 2, na compressão. Você tem um volume maior aqui no estado 1, o volume máximo, o que a gente chama de PMI, né? E a gente tem aqui no 2 o PMS, o ponto morto superior, tá? Exatamente nessa posição de volume. Isso quer dizer que a gente aqui, ó, quando a gente observa essa passagem do estado 1 para o estado 2, nós estamos falando exatamente da taxa de compressão. Então, essas relações dos volumes V1 e V2 e V3 e V4 estão diretamente relacionados à taxa de compressão, tá? Vou anotar aqui só para a gente lembrar, porque ela muitas vezes é útil para trabalhar dentro desse conjunto aqui, ó, que trabalha com os volumes V1, V2 e V3 e V4, que são os volumes da taxa de compressão, tá? Só primeiro fazendo uma pequena anotação, ó, V1 e V4, que são os volumes maiores, são os volumes, é o volume do PMI, do ponto morto inferior do pistão, tá? Já os volumes V2 e V3, eles fazem parte do volume do PMS, do ponto morto superior, tá bom? que é o volume morto, né, que a gente chama, tá bom? Agora, qual é a relação disso com a taxa de compressão, né? Porque basicamente a taxa de compressão é a relação entre o volume do PMI e do PMS, tá? Então, nesse caso, a taxa de compressão que a gente chama de R, né, a taxa de compressão ela vai ser V1 sobre V2 ou V4 sobre V3, uma vez que eles têm os mesmos valores aqui, né? Como a gente tem processos que são isocóricos, V3, V1 e V4 tem o mesmo valor e V2 e V3 também tem o mesmo valor, tá? Aqui nós temos o que a gente determina, né, chama de volume máximo e aqui é o que a gente chama de volume mínimo, né? Volume mínimo, ok? E é importante, por quê? porque a taxa de compressão de motor, ela às vezes é um parâmetro conhecido ou um parâmetro de projeto, então nós já temos inicialmente determinado a taxa de compressão e a partir dessa pré-determinação da taxa de compressão, nós podemos trabalhar para determinar as outras variáveis, tá? Volume e temperaturas nos processos adiabáticos e também, lembrando, de fazer essa determinação também nos processos isocóricos, ok? Então, a partir de agora a gente vai começar a aplicar todas essas equações para resolver projetos de motores, ok? Espero que eu tenha ajudado, até a próxima! Então, olha só o seguinte, quero conversar contigo agora sobre o rendimento rendimento térmico do ciclo Otto. O ciclo Otto. Vamos lá! Olha só! Primeira coisa, qual que é a definição que a gente tem básica para rendimento? A definição de rendimento ela é geral e ela serve basicamente como uma definição para qualquer tipo de máquina térmica, o que inclui os motores, tá? O rendimento, ele basicamente é o trabalho líquido e vou falar já o que significa esse trabalho líquido aqui, dividido por calor que errai ou calor injetado no motor, tá? Basicamente, o rendimento, o conceito dele é o quanto de trabalho você consegue extrair do calor injetado. Em outras palavras, ao injetar calor, nesse caso, através da queima de combustível, você libera calor e esse calor se transforma em trabalho em parte do ciclo, né? O quanto esse calor se converte em trabalho real, que a gente chama aqui de trabalho líquido, isso é o rendimento. Então, só que o rendimento é uma característica percentual, tá? Então, você vai pensar percentualmente em quanto que você transforma de calor em trabalho líquido. Óbvio, se você deixar a fórmula como ela está, nós teríamos aqui o rendimento entre zero e um, tá? O valor aqui ficaria entre zero e um. Um, rendimento 100%, né? Zero, nada de rendimento, nada de calor se transforma em trabalho. Nenhum desses extremos são alcançados em uma máquina térmica, tá? Então, aqui, só que você fala assim, mas e se o rendimento eu quero ele na forma percentual? Bem, se você quiser ele na forma percentual, você deve apenas lembrar de multiplicar o valor que você tem nessa equação por 100. Aí você tem o valor de zero a 100%, tá bom? Agora, uma coisa importante aqui que é o seguinte, o que seria esse trabalho líquido, né? Então, eu vou desenhar aqui o diagrama PV que a gente já falou em aulas anteriores, mas a gente vai aproveitar para relembrar alguns pontos importantes. Então, bora lá, acompanha aqui. Música Então, é o seguinte, pessoal, olha só, vamos relembrar o que nós temos em termos de energia olhando o ciclo Otto, tá? Lembrando que o ciclo Otto nós temos a passagem adiabática isentrópica dos processos 1-2, que é o processo de compressão, tá? 2-3, nós temos o momento onde nós temos a queima do combustível, a ignição, tá? Então, você tem esse aumento rápido de pressão. Logo em seguida, você tem a expansão, que é quando o pistão faz o movimento de descida, tá? E o 4-1, que é uma cedência térmica, que é quando você tem a abertura da válvula de escape, a fuga de calor, uma transferência de calor aqui, e aí você então recomeça aqui em pressão atmosférica no ponto 1, tá? Então, basicamente, temos dois processos adiabáticos, dois processos isocólicos, tá? Agora, como que ficam os fluxos de energia em cada processo? Basicamente, ó, no processo de compressão, você tem a injeção de trabalho no fluido, então, o fluido, ele tem, ele recebe trabalho da vizinhança do meio externo por causa do movimento mecânico de inércia do pistão, tá? A gente chama isso de W-comp, porque a gente está associando ao processo de compressão, por isso que é trabalho na compressão, e tem um outro ponto aqui que é o seguinte, quando você tem a expansão aqui, ó, é quando você gera trabalho no meio externo, que a gente chama de trabalho motor, que é quando, de fato, o motor realiza trabalho nas rodas para movimento mecânico, tá? É apenas no estado, apenas na passagem dos estados 3, 4, processo adiabático de expansão, tá? A gente representa no ciclo dessa forma, W-XP, de expansão, tá bom? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte também, que aqui, no estado 2, 3, é o processo da combustão, então aqui a gente tem basicamente a injeção de calor, então nessa etapa onde você tem calor oriundo da queima, da combustão, a gente chama isso de Q-Rai, tá? É basicamente a injeção de combustível e o aumento de pressão e temperatura nesse caso. Já no estado 4, 1, nós temos um processo de transferência de calor do sistema, o fluido de trabalho, para a vizinhança, para o meio externo, no momento do escape. A gente chama isso daqui de Q-Low. Isso é que são calores e os W são trabalhos mecânicos, tá bom? Então, em cada trecho do ciclo acontece uma coisa. Na compressão, entra trabalho no sistema, na expansão, sai trabalho. No processo de combustão isocórica, entra calor, no processo de escape, sai calor. Agora, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque aqui na fórmula que nós temos do rendimento, esse trabalho líquido, ele significa para nós isso daqui, vou escrever aqui, o trabalho líquido, ele nada mais é do que o trabalho na expansão menos o trabalho na compressão. Ok? Então, o trabalho líquido é o que sobra de trabalho entre expansão e compressão. Ok? Então, a gente pode colocar isso na fórmula como sendo o rendimento, o trabalho na expansão menos o trabalho na compressão dividido pelo calor injetado no fluido de trabalho. Ok? Bem, essa equação aqui ela é super útil para a gente, para calcular o rendimento do motor. No entanto, em alguns momentos nós não temos ou nós ainda não queremos calcular os trabalhos e o calor, sendo que são variáveis que podem ser facilmente obtidas. Mas, a gente, por exemplo, conhece os valores de temperatura no ciclo, como, por exemplo, as temperaturas nos estados 1 e 2, que é o processo de compressão. Através desta variação de temperatura dos estados 1 e 2, nós também podemos calcular o rendimento e isso é legal. Por quê? Porque as temperaturas, os volumes, as pressões e as temperaturas são variáveis que a gente, são as variáveis de estado que a gente determina logo no começo de qualquer projeto. Então, tendo elas, nós já temos um indicativo do rendimento. Além disso, as temperaturas, se você estiver falando de um projeto e de uma bancada de teste de motor, essas temperaturas podem ser medidas na prática com uma certa facilidade. Sendo assim, você consegue ter o rendimento real da máquina através das temperaturas no processo da compressão. Lembrando que, como nós estamos falando de ciclo-oto, o processo de compressão acontece na mistura já ar-combustível. Tá bom? Então, qual que é a fórmula que a gente tem para o rendimento, só que agora em função da temperatura? O rendimento de um motor pode ser calculado em função da temperatura pela seguinte fórmula. Olha só. 1 menos T1 sobre T2. Uma fórmula que é super importante. Como eu falei, o rendimento do motor pode ser obtido diretamente com relação às temperaturas no processo da compressão adiabática. Beleza? Então, isso já ajuda bastante. Outra coisa também que é muito legal e que a gente pode agora ter uma informação bem rápida, talvez até mais rápida do que com relação às temperaturas, que é com relação à taxa de compressão. O rendimento de um motor também pode ser escrito em função da taxa de compressão pela seguinte fórmula. Olha só. 1 menos R elevado a 1 menos K. Ok? Aí aqui você pode pensar, você fala, nossa, mas como que essa expressão aqui surgiu? Ela surgiu porque se você usar a expressão adiabática aqui, se você usar a expressão adiabática das temperaturas T1 e T2, você a escreve em função dos volumes V1 e V2. Só que os volumes V1 e V2 estão correlacionados com a taxa de compressão. Então, esta fórmula aqui, ela sai exatamente de uma combinação das temperaturas T1 e T2 através dessa expressão aqui. Ok? Então, veja só. Aqui a gente tem três relações muito importantes, mas que calculam a mesma coisa, o rendimento. Então, nós podemos calcular o rendimento através do conhecimento do trabalho líquido e do calor injetado. Nós podemos calcular o rendimento em função das temperaturas no processo de compressão adiabática, assim como também podemos calcular o rendimento em função da taxa de compressão. Ok? Qualquer um dessas daqui são possibilidades, qualquer uma nos dá a possibilidade de calcular o rendimento. Outra coisa importante aqui a se falar é o seguinte, que quando nós observamos essa equação aqui de baixo, a gente nota que a conclusão que a gente pode tirar apenas fazendo uma análise matemática, é o seguinte, veja só. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui é o seguinte, olha, o rendimento é função direta da taxa de compressão do motor. Isso quer dizer que quando nós estabelecemos uma determinada taxa de compressão para o motor, nós também já estamos estabelecendo o rendimento, a relação entre calor e trabalho. Aí você pode pensar assim, você fala assim, puxa, mas então se isso é verdade, se o rendimento, que é um fator importante, uma vez que a gente gera calor e a gente quer converter o máximo disso em trabalho, então a gente teoricamente busca um rendimento maximizado, teoricamente 100%, mas não existe, mas que seria o que a gente pensaria, você falaria, é só eu aumentar a taxa de compressão, correto? Correto. Só que existe um limite para isso. Por quê? Porque como no ciclo Otto nós trabalhamos com a injeção e a compressão de uma mistura, nós corremos o risco de entrar num estado de pré-detonação. Então, o que é essa pré-detonação? A pré-detonação acontece porque quando você faz o processo de compressão, você aumenta a temperatura. Então, no processo de compressão 2, 3, nós temos um aumento de temperatura e ele pode ser elevado e é quanto maior for a taxa de compressão. E se a temperatura no estado 2 for alta demais ou ao longo do processo, não precisaria nem ser no estado 2, mas antes de chegar no estado 2, o que aconteceria é que o combustível ele inflamaria e entraria em combustão antes do ciclo mecânico do motor se cumprir. É como se o pistão estivesse subindo na compressão. Veja essa figura que eu vou mostrar aqui. O pistão está subindo na compressão e simplesmente ele detona antes de chegar no PMS. Isso não pode, por quê? Porque o motor é um dispositivo mecânico, então ele tem acoplamentos ali e é necessário que o motor chegue ao PMS para poder descer depois. Então não é interessante você de forma alguma pré-detonar o combustível. Então você tem que tomar muito cuidado porque você tem um limite de taxa de compressão que depende diretamente do combustível. Então há um limite para taxas de compressão. Isso quando nós falamos obviamente de motores ciclo-oto. O motor ciclo-diesel nós temos uma outra história aqui que a gente vai contar mais para frente. Beleza? Agora uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é se a gente tentar colocar isso daqui em um gráfico ou seja um gráfico de rendimento em função de R. Como que ficaria esse gráfico? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como que é essa função de rendimento em função de taxa de compressão. Lembrando que o K é a constante adiabática. Então esse valor aqui não muda. É uma constante apenas. Então olha esse gráfico seria o seguinte quando nós analisamos esta função aqui que seria rendimento 1 menos taxa de compressão levado a 1 menos K. Aqui adotando uma constante adiabática da ordem de 1,4. Se a gente adotar uma constante adiabática de 1,4 que é a constante adiabática para o R nós teríamos a função do rendimento em relação a taxa de compressão fazendo uma curva como essa. E o que a gente observa da estrutura dessa curva? Primeiro ela não é linear porque isso aqui não é uma função linear. Agora a gente percebe que essa função ela começa a tomar uma certa ela vai diminuindo a inclinação da derivada da taxa quando vai chegando próximo ao valor da taxa de compressão de 14. Isso quer dizer o seguinte que mesmo que você aumente a taxa de compressão aqui chega um momento que não compensa mais. Por quê? Porque você não vai ter tanto aumento de rendimento. Quando você chega numa taxa de compressão da ordem de mais ou menos 14 você tem um rendimento de 65% segundo essa expressão adotando a constante adiabática de 1,4. E aí o que acontece você tem que pensar que isso daqui é um problema não só teórico mas é um problema de montagem de materiais quando você fala de taxas de compressão muito alta você está falando de muita pressão você está falando de muita temperatura e consequentemente você tem que ter materiais que suportem tudo isso então o que acontece para taxa de compressão muito acima de 14 você começa a ter muito problema de materiais a seriam utilizados então isso aí já não é tão legal porque basicamente você já vai ter que investir muito mais para ter um motor muito mais robusto então quando você chega nessa taxa de compressão normalmente você trabalha próximo a esse limite exatamente para não precisar investir mais no motor seria a taxa de compressão de 65% ok Olá vou mostrar para você agora como a gente pode analisar a fórmula do rendimento para o motor ciclo auto usando uma planilha do excel e também os gráficos ok então para isso só relembrando a fórmula que relaciona rendimento com taxa de compressão é essa daqui então esse aqui é o termo de rendimento o R é a taxa de compressão do motor em ciclo auto e o K é a chamada constante adiabática que normalmente para o R tem um valor bem próximo de 1,4 que é o valor que a gente vai usar nesse problema tá bom nessa análise então para isso a gente vai inicialmente construir uma tabela onde nós iremos plotar colocar no gráfico o eixo X a taxa de compressão e o eixo Y vai ser o rendimento do ciclo tá bom então para isso vamos fazer a análise começando com a taxa de compressão igual a 1 e vamos com ela ir até aproximadamente 16,17 tá bom então vamos lá 1 eu vou colocar o 1 e o 2 aqui começando para o Excel entender que quando eu puxar aqui a linha ele vai passando de 1 em 1 ok então vamos aqui até aproximadamente 17 como isso daqui é uma análise teórica você poderia fazer isso até valores mais altos mas para a nossa análise inicial aqui a gente vai até 17 depois aqui na coluna ao lado nós precisamos correlacionar a taxa de compressão com o rendimento através da fórmula vamos lá e aqui é bem simples para inserir uma equação no Excel começamos com igual e vamos digitar a fórmula ali que está logo acima igual 1 menos R que é a taxa de compressão selecionamos ela aqui na coluna da esquerda ok para colocar o expoente usamos o circunflexo ok você depois deve abrir parênteses e colocar o termo ali 1 menos K 1 menos 1,4 caso você queira usar esse K variando o valor diferente de 1,4 você pode usar ele como uma célula no Excel tá bom aqui nós vamos usar o valor fixo 1,4 mesmo vamos dar o igual ele já fez o cálculo do rendimento porque quando a taxa de compressão é 1 o rendimento do motor é nulo tá e vamos lá agora a gente vai arrastar isso aqui até a taxa de compressão 17 tá bom então montando toda essa coluna aqui joia esse valor é o rendimento como lembrando ele vai entre 0 e 1 sendo que 0 é 0% e 1 equivale a 100% de rendimento extremos ambos não são alcançados tá agora bem como que nós vamos colocar isso no gráfico para poder fazer uma análise e uma conclusão aqui lá para traçar o gráfico basta você selecionar as duas colunas vir aqui em inserir e vamos selecionar a opção que é o XY dispersão nessa opção nós vamos selecionar essa segunda que diz dispersão com linhas suaves e marcadores veja que nós o Excel já traça o gráfico vou apenas aumentá-lo um pouco aqui na nossa tela para discutir um pouco melhor sobre ele mudar um pouco só a questão visual e note o seguinte você depois pode configurar o título do gráfico assim como os valores as legendas dos eixos ok agora o que eu gostaria de discutir com vocês de forma bem rápida primeiro lembre que no eixo Y nós temos o rendimento e no eixo X nós temos a taxa de compressão tá bom então o que nós observamos nesse gráfico nós observamos que como de forma intuitiva e já comentado em aulas passadas o rendimento de um motor que é a conversão entre o calor recebido e o trabalho mecânico no eixo ele é crescente com a taxa de compressão então aumentando a taxa de compressão nota-se o aumento do rendimento só que teoricamente esse rendimento ele poderia aumentar até próximo a 100% à medida que a taxa de compressão também aumentasse mas lógico que aqui existe um detalhe prático a taxa de compressão envolve aumentos de temperatura e pressão no interior do motor o que em um extremo não é possível comportar porque nós temos uma questão de materiais aqui altas temperaturas e altas pressões demandam materiais mais robustos de maior resistência para essa característica para essas propriedades agora o que a gente também observa no gráfico é que há um determinado momento onde esse gráfico ele tem um crescimento muito rápido é como se a inclinação da reta tangente ou a derivada a taxa de variação aqui fosse muito alta no início onde as taxas de compressão são menores só que quando nós vamos alcançando taxas maiores de compressão você nota que a derivada ela vai perdendo a sua inclinação o que mostra basicamente que chega um momento onde não vale mais a pena do ponto de vista prático aumentar a taxa de compressão pelo que eu comentei até anteriormente então a gente percebe que a partir pelo menos a partir de 8 a 14 essa inclinação da tangente já praticamente está adotando uma característica mais horizontal isso quer dizer que o crescimento está diminuindo nesse caso seria mais interessante manter as taxas de compressão entre 10 e 14 porque aumentar demais inviabilizaria o projeto por conta de materiais e nós já alcançamos o rendimento praticamente máximo aqui que dá na casa de 65 a no máximo 70% de rendimento ou seja nós vamos chegar em o que a gente chama de uma assíntota ou seja quando nós chegarmos próximo de 70% nós praticamente não conseguiríamos crescer muito mais então do ponto de vista prático nós não vamos ultrapassar taxas de compressão aqui de 16 e por aí e por aí tá bom lembrando que nós estamos falando em motor de ciclo alto então nós não vamos operar em taxas de compressão muito alta acima de 10 por quê porque nós teríamos problema com a auto ignição do combustível ou o que a gente chama de pré-detonação isso quer dizer que no momento da compressão da mistura ar combustível a temperatura seria alta suficiente para que você inflamasse o combustível antes do processo da ignição o que não pode porque perde-se o sincronismo do motor além de danificar demais as peças do motor ok então para o caso do motor ciclo alto nós trabalharemos com taxas de compressão abaixo de 10 o que também já é bom porque maximiza o rendimento próximo entre 50 e 60% ok então é isso um pouquinho da análise do rendimento de motores que operam a ciclo alto através dos gráficos em Excel ok espero que eu tenha ajudado faça você também na sua casa esse gráfico aqui para você poder manipular e entender um pouquinho mais beleza um grande abraço até a próxima vamos ver com vocês agora o exercício que tem o seguinte enunciado a relação de compressão de um motor a gasolina é 9 para 1 sabendo que a temperatura máxima no ciclo é de 1800 Kelvin e que a temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 290 Kelvin e 90 KPa a suma para o ar o calor específico a volume constante o CV de 0,717 KJ por kg Kelvin e a constante adiabática K igual a 1,4 que seria para o ar ele pede então que a gente determine do item A a F o seguinte no item A a temperatura e a pressão na pós compressão a quantidade de calor no item B liberada na combustão a volume constante processo isocórico letra C a pressão na pós combustão letra D a temperatura e a pressão na pós expansão no item E a quantidade de calor rejeitada no ciclo a volume constante no processo isocórico o trabalho líquido por quilo ou seja trabalho específico e o rendimento do motor ok então vamos lá primeira coisa importante é se identificar nesse problema nós estamos falando do ciclo otto ok então estamos falando de um problema onde nós temos que resolver todo o conjunto de variáveis para um ciclo otto para ficar isso mais organizado fica muito mais simples você construir uma tabela onde você mostra a passagem dos quatro estados que a gente tem dentro do ciclo otto tá essa tabela ela não precisa conter muitas informações a não ser a pressão e a temperatura que são os termos que é o próprio problema pede caso você queira você também pode trabalhar com o termo de volume mas nesse exercício a gente não vai usá-lo tá bom então vamos lá vou construir aqui a tabela rapidinho e a gente preenche ela junto ok pessoal então aqui uma tabela simples que a gente vai começar preenchendo ela com os dados que vieram do problema primeiro tá mas antes disso vamos só entender que nós temos que ver essa tabela em junto né com o diagrama pressão volume que a gente tem dado no próprio enunciado tá então note o seguinte o que que representa pra gente o estado 1 o estado 1 é o estado do do ar né do fluido de trabalho é no momento onde o pistão está no PMI e ele acabou de fazer a aspiração da mistura ar-combustível então ele está lá no PMI no ponto morto inferior e a gente vai ter aqui o início da compressão então aqui é como se fosse a pré-compressão e aqui a pós-compressão tá então o processo que a gente tem do estado 1 para o estado 2 é o processo que eu vou até colocar já aqui o nome é o processo da compressão tá então a passagem de estado 1 2 é exatamente o processo da compressão lembre-se que a compressão é uma compressão adiabática ou seja sem troca de calor e também do ponto de vista termodinâmico além de adiabática ela é uma adiabática isentrópica ou seja a entropia constante o problema fala também que esse motor ele trabalha em uma taxa de compressão 9 para 1 tá então a gente pode colocar essa informação aqui ela vai ser útil um pouquinho mais pra frente tá bom outra coisa é então pré-compressão pós-compressão nesse momento aqui você está na iminência de gerar a ignição então no estado 2 você tem como se fosse a pré-ignição e o 3 pré-ignição no sentido de anterior a ignição tá e no estado 3 a ignição é realizada então esse processo aqui a gente vai chamar ele de processo de combustão tá e um detalhe importante o que que a gente tem de característica nessa combustão ela é uma combustão isocórica isocórica então se você olhar no diagrama você vai perceber que a passagem do estado 2 para o 3 é um processo isocórico ou seja um processo onde tem o aumento da temperatura o aumento da pressão mas sem variação do volume ok então o volume nos estados 2 e 3 eles são idênticos jóia agora a passagem agora o ponto que é o estado 3 é a pré-expansão e o estado 4 é a pós-expansão é o processo onde você vai começar a transformar toda a energia térmica em trabalho mecânico ou seja convertendo calor em trabalho agora então esse processo aqui ó o processo 2 para o 4 a gente vai chamar ele o processo de expansão no caso do motor ciclo-óto a taxa de compressão e a taxa de expansão ambas são 9 para 1 por que? porque ali a gente não tem aquele processo como no ciclo diesel que você tem um pequeno movimento isobárico do pistão isso não acontece no ciclo-óto é uma especificidade do ciclo diesel então nesse caso a expansão e a compressão vão gerar o mesmo tipo de taxa aqui é 9 para 1 na compressão aqui é 9 para 1 na expansão tá bom? então nesse momento o pistão ele parte do PMS para o PMI nesse momento do PMI você tem a rejeição de calor e o início do escape então aqui no estado 4 você vai ter o processo de passagem estado 4 para o estado 1 ou seja o retorno aqui assim e esse processo é um processo que a gente vai chamar de rejeição é a rejeição de calor parte do calor é cedido para o ambiente nessa passagem entre o estado 4 e o estado 1 outra coisa que também vale a pena ressaltar é que esse processo de rejeição passagem do estado 4 para o estado 1 do fluido ele é um processo isocórico você pode conferir também aí no diagrama a passagem do estado 4 para o 1 um processo isocórico então vamos anotar aqui processo isocórico ok beleza agora vamos lá vamos ver o que a gente tem de informação oriunda aqui do enunciado com relação às pressões e às temperaturas dos estados porque a partir disso a gente vai ver qual caminho a gente vai tomar para encontrar o restante as outras informações então vamos lá o enunciado ele informa para a gente que a pressão no estado 1 lembrando que a pressão no estado 1 é a pré-compressão tá é de 90 kPa tá então 90 kPa então 90 kPa é o estado de pré-compressão tá bom outra outra informação que ele nos dá é que o fluido quando a mistura quando ele adentra na câmara de combustão ele está a 290 kelvins é praticamente isso é praticamente temperatura ambiente né porque a gente tem que lembrar que 0 kPa é aproximadamente 270 desculpa 0 graus Celsius é equivalente a 273 kPa então 290 kPa a gente está aí bem próximo da temperatura ambiente beleza agora vamos ver o que mais que a gente tem de informação a gente tem ali o valor da temperatura no ciclo ele coloca ali sabendo que a temperatura máxima no ciclo é de 1800 kelvins tá o que que é onde que a gente tem a temperatura máxima no ciclo do motor no processo final da combustão então nós temos aqui o início da combustão né no estado 2 e a finalização do processo de combustão que é o estado 3 que é aquele pico que a gente tem lá no diagrama que é o ponto de maior pressão e também maior temperatura do ciclo tá então a temperatura 3 equivale a 1800 1800 kelvins ok então vamos já deixar aqui registrado 1800 kelvins ok essas são assim numericamente são as informações que nós temos no problema tá as pressões a pressão e a temperatura no estado 1 e a temperatura no estado 3 agora vamos lá porque a partir disso a gente tem que conseguir agora desenvolver os outros né preencher o restante que falta o item A desse problema ele pede pra gente determinar a temperatura e a pressão na pós compressão o que é a pós compressão a pós compressão é o estado 2 né aqui é a pré compressão e aqui é a pós compressão tá então no estado 2 vamos lá determinar os valores de P2 e T2 ok como que a gente vai determinar isso primeiro a gente pode pra determinar a pressão P2 fazer uma correlação com os valores da pressão P1 como a gente tem que lembrar que esse processo é um processo adiabático então nós temos relações entre pressão e volume em um processo adiabático nós podemos usar a seguinte expressão pra esse cálculo e um detalhe importante como a gente não está trabalhando com os valores diretos do volume não quer dizer que a gente não os tenha a gente tem a relação de volume por quê? porque nós temos a taxa de compressão ok então vamos lembrar que a taxa de compressão é uma relação entre os volumes antes e depois da compressão tá por isso que a compressão é 9 pra 1 é basicamente 9 pra 1 é a redução volumétrica que nós temos tá no processo de compressão e nesse caso também no processo de expansão tá então a gente vai poder calcular a pressão P2 da seguinte maneira P2 é igual a P1 vezes R elevado a K onde R representa pra nós a taxa de compressão e o K é a constante adiabática do R nesse caso 1,4 constante nesse estudo tá bom? então a gente vai escrever lá P2 é igual a 90 KPA vezes a taxa de compressão que é 9 vezes elevado a 1,4 ok? então o valor de P2 90 vezes 9 elevado a 1 sobre 4 ok? o que vai dar uma pressão de 1.950 vírgula 66 KPA ok? então essa aqui é a pressão P2 a pressão pós compressão veja que é óbvio que ela tem que ser muito mais alta do que a pressão no estado 1 porque a gente está exatamente num processo de compressão é aumento de pressão disso aqui tá? então tanto a pressão quanto a temperatura tem que variar nesse momento então a pressão P2 note que ela eu vou até escrever com uma outra cor de caneta só pra identificar que ela não foi um dado vindo originalmente no problema é um dado que a gente tem resolvido aqui pelas nossas equações tá? então a pressão aqui ó vai ficar 1950 vírgula 66 KPA ok? então já vamos deixar anotado aqui agora a próxima etapa ainda no item A é determinar a temperatura né? a temperatura T2 então vamos lá pra gente determinar a temperatura T2 a gente também vai usar a relação de temperatura com volume em um processo adiabático só que nesse caso nós vamos usar como o volume a relação de compressão 9 pra 1 tá? então vai ficar assim ó T2 é igual a T1 vezes R elevado a K menos 1 lembrando que aqui nós estamos relacionando as temperaturas ficando assim ó T2 igual 290 K vezes 9 elevado a 1,4 menos 1 ou 0,4 se quiser anotar direto ok? fazendo a conta aqui ó 290 vezes ó peraí 290 vezes 9 elevado a 0,4 tá bom? 9 elevado a 0,4 o que dá a temperatura de 698 vírgula 39 Kelvin Kelvin então vamos completar aqui de novo ó 698 vírgula 39 Kelvin ok? então já fizemos o item A determinamos totalmente os estados 1 e 2 beleza? agora vamos lá fazer o item o item B o item B ele pergunta assim para nós ó qual é a quantidade de calor liberada na combustão a volume constante então veja que a gente tem que analisar o gráfico exatamente ali no processo de combustão na passagem 2 para 3 tá 2 para 3 nós temos a entrada de calor no sistema né devido a combustão dentro da câmera tá então ele quer saber exatamente quanto que é esta quantidade vamos lá tem B para calcularmos essa quantidade primeiro ponto a gente a chama né de Q e a gente chama de H essa a gente usa sempre a nomenclatura H é de H né quando nós trabalhamos com a entrada de calor e o que é L ou que é low quando a gente está falando de uma rejeição de calor tá bom então aqui ó na entrada de calor que é H como que a gente vai calcular isso né nós vamos calcular usando a seguinte relação né de calorimetria calor específico nesse caso é o calor específico Cv porque que significa que é esse V é que significa que é um processo a volume constante existe uma diferença porque existe também o calor específico a pressão constante que a gente chama de Cp tá não é o caso aqui porque o processo aqui é isocórico e não isobárico por isso já usamos o Cv lembre-se que o processo da combustão é uma combustão isocórica por isso do do Cv e não do Cp tá beleza então Cv vezes a variação de temperatura entre os estados né então seria o delta T 3 e 2 tá entre os estados 3 e 2 isso significa né basicamente que é Cv vezes T3 menos T2 lógico que aqui nós já conhecemos de antemão as duas temperaturas tá nós conhecemos a temperatura no estado 3 conhecemos a temperatura no estado 2 e também o calor específico a volume constante para o ar tá então por isso que a gente consegue calcular vamos só lembrar que aqui deixa eu colocar esse dado aqui ó lá do problema ele fala que o Cv é de 0,7 para o ar né 0,717 quilojoule por quilograma Kelvin ok esse dado aqui é importante que a gente usa ele aqui na equação então vamos lá que é 0,717 vezes a variação de temperatura né pegando aqui pela tabela ó seriam 1800 menos 698.39 então 1800 menos 698.39 Kelvin ok então isso aqui ó vai dar uma quantidade de calor aqui um detalhe importante tá se você fizer uma análise dimensional aqui você vai perceber que isso aqui é calor é quantidade de calor liberada específica então é calor específico aqui tá na verdade a gente está falando de quilojoule por quilograma de 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 fluido de trabalho então a gente chama isso de calor específico tá bom quantidade de calor específico então bora lá vou fazer a conta então 7 vezes a diferente temperatura 789,85 como eu falei ó é quilojoule por quilograma tá isso aqui que a gente calculou é a quantidade de calor específico aqui tá calor específico liberada no processo de combustão então o processo de combustão ele está fornecendo né termodinamicamente ao sistema 789,85 quilojoules por quilo de fluido tá por quilo de fluido ok então aqui fechamos o item B item C ele quer saber a pressão na pós combustão então o que é a pressão na pós combustão pressão na pós combustão é a pressão P3 aqui tá vendo ó tá lembre-se que o processo do estado 2 para o estado 3 é um processo exocórico tá processo a volume constante então vamos lá para determinar a pressão P3 como esse processo é um processo exocórico a gente vai usar a relação de gases no processo exocórico né que é P3 sobre T3 igual a P2 sobre T2 ok como a gente quer determinar P3 essa relação vai ficar T3 por T2 vezes P2 tá beleza então note que a gente pode calcular P3 em função das variáveis do estado 2 né porque é são os estados que são relacionados pelo processo exocórico então P3 ó vamos lá T3 vai ficar 1800 dividido por 698,39 vezes a pressão P2 tá pressão P2 ó 1950,66 então 1950,66 vamos lá fazer a conta e determinar P3 o processo que seria a pressão na pós-combustão então vamos lá vamos abrir uma fração 1800 698,39 multiplicado por 1950,66 ok ó lá então a pressão vai dar 5.027,55 KPA beleza lembrando aqui ó que essa pressão aqui ó ela tá em KPA tá por isso que essa pressão aqui também sai nessa unidade caso a pressão aqui fosse utilizada em MPA ou qualquer outra unidade teria que tomar cuidado que é sempre a unidade do cálculo aqui a mesma da unidade de pressão que você usou na fórmula tá bom então jóia então aqui a pressão P3 vamos aproveitar já que a gente descobriu esse valor vamos completar lá a tabela tá então aqui na tabela ó P3 possui o valor de 5.027,55 KPA vamos agora determinar o item D ok ele fala pra gente assim ó determina então a temperatura e a pressão na pós-expansão tá então nós temos aqui ó se observarmos na nossa tabela a pressão e a temperatura na pós-expansão são os únicos dois termos que nós ainda não determinamos então vamos lá que só faltam esses dois termos pra que a gente possa completar a nossa tabela ok então item D precisamos determinar pressão e também temperatura lá do estado 4 que seria a pós-expansão ok então pra determinar as pressões a gente vai poder relacionar então a pressão 3 com a pressão 4 lembre que no caso da expansão ela também tem uma taxa de expansão 9 pra 1 tá porque aqui o volume ele aumenta 9 vezes e aqui o volume reduz 9 vezes né porque aqui é compressão e aqui é expansão mas o valor da taxa é a mesma então é 9 pra 1 nos dois casos tá então vamos lá vamos fazer da seguinte maneira aqui então pra determinar as pressões vamos lembrar também que o estado 3 e o estado 4 é uma passagem adiabática então pra isso a gente vai usar as relações adiabáticas ok e nesse caso a relação adiabática entre o estado 3 e 4 ficaria da seguinte maneira né p3 é igual a p4 vezes a taxa de compressão elevado a k mas como a gente precisa determinar p4 nós vamos passar a relação de compressão né a taxa de compressão aqui dividindo p3 dividido por r elevado a k tá bom agora vamos lá substituir os valores né para p3 nós temos 5.027.55 kPa então 5.02755 kPa dividido pela taxa de compressão elevado a k que é 1,4 ok então p4 fazendo a conta 5.27.55 9 elevado a 1,4 olha só 231,96 kPa ok como esse termo a gente determinou né nós não tínhamos ele na tabela vamos preenchê-lo aqui ó então nós temos aqui 231,96 kPa de pressão então a pressão p4 aqui determinada ok jóia agora falta então a gente determinar a temperatura né então vamos determinar a temperatura t4 vamos usar novamente as relações adiabáticas então ficaria t3 é igual a t4 vezes r elevado a k menos 1 tá e aí a gente vai fazer o que? passar o r k menos 1 dividindo né e vamos lá substituir os valores vamos lembrar que a temperatura t3 ó 1800 kelvins então 1800 dividido por 9 elevado a 1,4 menos 1 que é a constante adiabática menos 1 vamos fazer a conta aqui então vai ficar 1800 dividido por 9 elevado a 0,4 ok vamos dar igual 747 vírgula 44 kelvins né novamente vamos preencher a tabela 747 vírgula 44 kelvins e olha aqui que legal completamos toda a tabela de estados tá então todas as pressões e temperaturas no todo o processo todo o ciclo foi foram todos os termos foram determinados ok então jóia fechamos o item D agora vamos lá para o item E o item E pede para nós o seguinte a quantidade de calor rejeitada no ciclo a volume constante só para a gente lembrar a rejeição de calor acontece na passagem do estado 4 para o estado 1 tá que é aquele processo no diagrama onde você percebe um processo isocórico tá bom então vamos lá vamos dar uma olhada como que a gente pode resolver essa parte assim como a gente utilizou a fórmula do calor da quantidade de calor específica né que é por unidade de massa para calcular a quantidade de calor injetada no sistema né ou liberada na combustão a gente vai usar a fórmula muito similar para o caso do calor rejeitado até porque também nós temos um processo isocórico então a gente vai usar o mesmo calor específico o mesmo CV tá aqui também então a equação para determinar o que a gente vai chamar de QL ou QLow é a área rejeitada de calor é a quantidade de calor rejeitada ficaria da seguinte forma QL igual a CV vezes CV vezes a variação de temperatura 1,4 lembrando que aqui o estado inicial é o estado 4 tá não o estado 1 então o estado inicial é o 4 tá e o estado final é o estado 1 tá bom por isso que eu coloquei variação de temperatura 1,4 então vai ficar assim a equação ó abrindo o termo de temperatura T1 menos T4 ok note que nesse caso como a gente está falando de calor rejeitado você vai observar que esse termo vai dar negativo já antecipando obviamente né mas o motivo disso é porque existe aquele existe aquela convenção termodinâmica de fluxo de calor né toda vez que o calor sai do sistema nesse caso que é o fluido de trabalho sai do sistema o calor é negativo quando o calor entra no sistema aumentando a energia isso é positivo tá então como nós estamos rejeitando o calor isso aqui vai sair negativo e é correto porque é uma convenção de sinal tá bom então vai ficar assim ó 0,717 290 menos então 290 ó T1 tá 290 Kelvin menos T4 tá menos 747,44 que foi a temperatura que a gente acabou de determinar né ok beleza então jóia vamos lá fazendo a conta ó 0,717 vezes 290 menos 747,44 ó lá dá o valor de menos 327,99 quilojoule por quilograma lembrando que aqui novamente isso aqui é quantidade de calor específico tá ou seja a gente está falando de calor de energia né quilojoule por massa por isso que é quilojoule por quilograma aqui tá bom jóia então ok agora determinamos a quantidade de calor rejeitada vamos para o último item desse problema que é o cálculo do trabalho líquido e também o cálculo do rendimento tá bom então vamos lá tem F deseja que a gente calcule então agora vamos começar pelo trabalho líquido tá como que a gente determina o trabalho líquido aqui na verdade é trabalho específico que é trabalho por quilo de fluido tá então aqui o trabalho líquido ele vai ser descrito como sendo a quantidade de calor entregue né pelo processo de combustão menos a quantidade de calor rejeitada em módulo aqui tá beleza porque esse valor lembrando que ele aqui é negativo tá então para fazer o trabalho líquido é na verdade a relação entre o quanto você injetou menos o quanto você desculpa o quanto você injetou menos o quanto você rejeitou tá então isso te dá o que a gente chama de trabalho líquido então vamos lá ó trabalho líquido setecentos e oitenta e nove vírgula oitenta e cinco quilojoules por quilo valor lembrando ó calculamos ele no item B tá ok menos o calor rejeitado que é isso aqui ó vamos até aqui aproveitar lembrar só anotar aqui a questão do sinal tá então isso daqui a gente tá falando ó de calor que sai do sistema por isso do negativo ali tá porque nós não estamos entrando com calor no fluido nós estamos tirando calor do fluido e transferindo para o meio externo tá bom para o que a gente chama de vizinhança na termodinâmica né então setecentos e oitenta e nove ponto oitenta e cinco menos trezentos e vinte e sete vírgula noventa e nove ok te dá um trabalho líquido vamos lá ó sete oito nove ponto oitenta e cinco menos trezentos e vinte e sete ponto nove nove ó um trabalho líquido de quatrocentos e sessenta e um vírgula oitenta e seis quilojoules por quilograma ok se a gente fosse fazer um esquema né desenhando a a máquina térmica a gente teria algo mais ou menos assim ó nós estaríamos entrando com o que raio um valor de setecentos e oitenta e nove vírgula oitenta e cinco quilojoules por quilo nós estaríamos retirando dessa quantidade né ou transformando convertendo né dessa quantidade uma quantidade de um trabalho líquido de quatrocentos e sessenta e um vírgula oito seis quilojoules por quilo e parte desse calor rejeitando ele ou seja nesse caso seria energia não útil né de trezentos e vinte e sete vírgula noventa e nove quilojoules por quilo aí lógico que a partir disso daqui ó e aqui lógico que a gente estaria falando do que da máquina né é a máquina é o motor que está fazendo esse processo aqui a máquina térmica tá então a gente injeta calor transforma em trabalho e rejeita parte desse calor e isso é natural toda máquina térmica tem um processo onde o calor é injetado parte é convertido em trabalho parte é rejeitada nenhuma máquina térmica converte cem por cento do calor injetado em trabalho porque isso na verdade a gente estaria se a gente falasse que isso é verdade ou seja isso aqui ó conversão do calor de entrada né totalmente em trabalho a gente estaria falando de uma máquina com rendimento de cem por cento coisa que não existe né e então grande parte desse calor é rejeitado é por isso que o rendimento de uma máquina nunca é tão alto vamos agora aproveitar e fazer o cálculo do rendimento tá bom então esse é pra gente finalizar a última coisa que ele pede pra nós é exatamente o cálculo do rendimento dessa máquina e aí aqui a gente tem digamos duas formas de calcular o rendimento eu vou fazer com vocês as duas formas né é lógico se você não viu a aula sobre rendimento de motor ciclo eu aconselho eu aconselho você dar uma olhadinha porque eu explico as formas de se calcular e o próprio conceito do rendimento tá bom então aproveita e assiste a aula aí então vamos lá no item F a gente ainda precisa calcular o rendimento o rendimento vamos fazer ela por duas definições tá é lógico como nós estamos calculando a mesma coisa o resultado é o mesmo mas a gente vai calcular por duas maneiras diferentes a primeira maneira é usando as energias calor e trabalho tá então o rendimento ele é a relação entre o trabalho líquido e a quantidade de calor que você injeta no sistema que é RAI multiplicado por 100 porque nós gostaríamos de obter isso na forma de entre 0 e 100% tá veja então basicamente o rendimento o conceito só fazendo uma rápida revisão o conceito do rendimento é o quanto de calor você consegue conferter em trabalho tá esse é o digamos o conceito do rendimento então só pra gente ver aqui fazendo o cálculo o trabalho o trabalho líquido é de 461,87 86 né dividido por 789,85 que é o calor que a gente injeta na combustão vezes 100 ok então vamos lá vamos fazer a conta aqui e ver quanto que a gente chega então nós temos ó 461,86 789,85 tudo isso aqui multiplicado por 100 tá dali ó um rendimento da ordem de aproximadamente tá 59% ok agora isso quer dizer né só lógico fazendo uma interpretação desse resultado significa que 59% do calor injetado no sistema é convertido em trabalho líquido o restante o restante é gasto de forma rejeitada ou seja o calor é rejeitado os outros 41% que falta aqui tudo bem então os 41% que tá faltando é calor rejeitado é energia rejeitada agora lembra que eu comentei existe uma outra forma também de se calcular esse rendimento que é através da taxa de compressão então o rendimento ele também pode ser calculado pela taxa de compressão usando essa equação aqui ó no ciclo Otto 1 menos R elevado a 1 menos K então vamos dar uma olhada vamos fazer aqui o cálculo a taxa de compressão é 9 e o K é a constante adiabática né então 1,4 ok vai dar um rendimento aqui ó 1 menos 9 elevado a 1 menos 1,4 olha lá os mesmos no 59 o interessante dessa segunda equação de rendimento aqui é que a gente pode obter o rendimento sem precisar fazer nenhum cálculo dos fluxos de energia né calor trabalho nada disso a partir da própria taxa de compressão nós já conseguimos obter o rendimento né e lembrando que a taxa de compressão é um dado que foi dado no início do problema né então a gente já de antemão já poderia ter feito o cálculo do rendimento ok então com isso a gente fecha esse problema do dimensionamento de um motor ciclo-oto espero que eu tenha ajudado vocês até a próxima tchau 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 tchau